Uh, yeah, 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 yeah Oh, 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 yeah Yeah, oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Negra, com sorriso lindo chamou minha atenção Cá pra nós, pedaço de perdição Se aguça minha alma, aguça minha improvisação Fazer a tona o que de bom há no coração Presta atenção em você parada do meu lado Redobro ela quando no funk lança um rebolado Se fosse briga, vera, sairia nocauteado Se fosse misto, já estaria embriagado De tomar cada gole no seu tempo Te ver seu movimento, invadir seu coração, portar atento Te ver e como diz na gíria, eu partir pro arrebento 100% de aproveitamento, 100% No sol ou na lua, no frio ou calor A gente forma junto, seja como for Estabeleçou um pouco do que eu tenho, atirou por na rua Chuva ou na fazenda, um bom clima se formou Eu e você pra lá e pra cá, nada melhor pra se soltar O clima vou ficar no ar Que tal a gente se amar, preta? Eu quero ouvir a sua voz Lavar seu coração Nesse momento especial Que tal a gente se amar, negra? Eu quero ouvir a sua voz Lavar seu coração Beijo Nesse momento especial Que tal a gente se amar, negra? Saca só o movimento dessa preta bela Cabelo preto, longo preso, com vida amarela Pele mista, tropicana Rosto que parece escultura africana Do swing dos seus quadris De esquerda me desejos mais que infantis Cheiro de mulher Cheiro de mulher, sabe como é Aflorar meu corpo, me deixe de pé, né? Linda, cintilante, como a luz da lua Imagine desfilando só pra mim em toda lua Seria deslumbrante, emocionante Cruzar as cores do rubi com o diamante Acho muito importante que ouça isto De repente nosso papo não fica só nisto Simplesmente tô afim Só quero uma chance De transformar a ficção no lindo romance O swing dos seus quadris Desperta-me desejos mais que infantis Vem pra pista Mostra o que tu sabe Sedução é arte Faz a tua parte, vai! Eu quero ouvir a sua voz Lavar seu coração Nesse momento especial Que tal a gente se amar, negra? Eu quero ouvir a sua voz Sedução é arte Lavar seu coração Vem! Nesse momento especial Vem! Que tal a gente se amar, negra? Toque, dado, um beijo Gosto de mel Sentimentos fortes Eu fui ao céu Fica atenção Astral diferente Mundo maravilhoso Pelo menos pra gente Nada importa Nem tem graça sem você Que seja eterna enquanto dure Baby Olhares, carícias, amassos Temperatura alta Quase nus Dentro do carro Atração fatal Física emocional Unidos por uma força Além do normal Os opostos se atraem Como magnetismo Totalmente encantado Pelo seu estilo Então vem cá me abraçar Sentir você me faz viajar Imagina toda sua forma feminina Sua pele linda Carregada de melanina Com movimento labial lhe chama Nem penso duas vezes Ela comanda Meus desejos mais íntimos São despertados Os amorianos pertence Juntos lá pra lá Briga Eu quero ouvir a sua voz Briga Amar seu coração Briga Nesse momento especial Briga Que tal a gente se amar, negra? Briga Eu quero ouvir a sua voz Briga Amar seu coração Briga Nesse momento especial Briga Que tal a gente se amar, negra? Concernado Oce 9 2 Verso 2 2 Um Enquecer 3 Pedra L L P B B Transcrição e Legendas Pedro Negri